Que saudade de você! No rádio, maior audiência. No canal YouTube Eli Correio Oficial, o maior sucesso. 200 mil inscritos. Seja você também mais um, mais uma a se inscrever no canal YouTube Eli Correio Oficial. E acione o sininho. O sininho tocou, é nova postagem. E gente, conheçam também o Clube da Amizade, elicorreia.com.br e tudo o que o Clube da Amizade faz pelos mais carentes. Inclusive, tire suas dúvidas sobre Previdência Social, a nova Previdência, agendando um horário no 5081-6292. Clube da Amizade, as suas ordens. E no canal YouTube Eli Correio Oficial, um encontro salvador. Jorge e Alessandra estavam se afundando ainda mais no fundo do poço da mais imensa amargura e desespero. Jorge e Alessandra, repentinamente, teve a vida de humildes trabalhadores honestos, uma reviravolta tão grande, uma guinada dramática para o lado negativo. Eles perderam tudo o que tinham de patrimônio. Primeiramente, perderam um casal de filhos em um acidente. E sem conseguir se reerguer com o trauma sofrido, o casal acabou se enterrando ainda mais. Com a tragédia com os filhos, Jorge e Alessandra não conseguiram forças para trabalhar. As dívidas foram se acumulando e acabaram perdendo até a própria casa que tinham conseguido comprar com muito sacrifício. Os outros dois filhos, ainda meninos, precisaram ser entregues à adoção. Com tantas dívidas, o casal hipotecou a casa dos sonhos da família, que foi tomada pelo banco. Quer dizer, endividados, foram ao banco onde os dois mantinham uma conta conjunta, pediram um empréstimo e, como garantia, deram a escritura da casa. Ou seja, foi feito um contrato de hipoteca. Como estavam desempregados e sem condições de pagar a dívida bancária, Jorge e Alessandra perderam uma casa de maneira irremediável. E não teve outra saída. Caíram na rua da amargura. E passaram a morar na própria rua. Um dia, cansados de tanto sofrimento, Jorge e Alessandra decidiram dar um ponto final à vida. Os dois decidiram cometer suicídio. Saíram caminhando de mãos dadas pelas margens de uma estrada. Estavam decididos a se jogar embaixo do primeiro caminhão que encontrassem pela frente. Estavam caminhando de mãos dadas. E quando o primeiro caminhão que apontasse na frente, eles se preparariam. E quando o caminhão estivesse bem próximo, eles se jogariam na frente do caminhão. E de repente, enquanto eles caminhavam pela estrada, à espera do primeiro caminhão, surge um senhor de aparência ainda jovem e se aproximou de Jorge e Alessandra. Eles nunca tinham visto aquele homem. Eles não sabiam quem era aquele homem. E aquele homem olhou bem para os dois e disse de forma categórica e de maneira enérgica. Olha, eu sei o que vocês estão querendo fazer, hein? Eu sei o que vocês estão querendo fazer. Não façam isso. Tudo tem jeito. Vocês podem dar outro rumo na vida de vocês. Procurem Betânia e lá vocês encontrarão a ajuda que precisam. Mas não façam o que vocês estão pensando em fazer. O homem não se identificou. Virou as costas e continuou o seu caminho. E deixou o casal, ali prestes a dar fim à vida, pensativo. Como esse homem sabia do que nós estamos pensando? Quem é esse homem? Quem é ele? E falar dessa maneira como falou. Diante do que ouviram daquele estranho homem que surgiu de repente diante deles na estrada, justamente quando estavam prontos a cometer suicídio, Jorge e Alessandra decidiram encostar em um barranco e pensar. E agora? Decidiram abandonar, pelo menos naquele momento, a ideia da morte. A ideia do suicídio. E procurar a tal Betânia. Onde vocês podem dar outro rumo na vida de vocês. Procurem Betânia. Betânia. Quando então, eles até pensaram que fosse uma mulher. E saíram à procura da tal Betânia. Quando encontraram uma igreja, entraram, avistaram uma freira ajoelhada e perguntaram, a senhora conhece a Betânia? Confusa, a freira respondeu o seguinte, acho que vocês estão querendo saber onde fica a sede da comunidade Betânia. Olha, fica mais à frente, lá em São João Batista. De posse da informação, bairro São João Batista, comunidade Betânia, então não era uma mulher, era uma comunidade. Jorge e Alessandra continuaram caminhando e chegaram até então a tal comunidade Betânia. Bateram na porta. Uma freira os atendeu e perguntou quem os havia aconselhado a procurar aquele local religioso. Jorge e Alessandra contaram tudo. Disseram que diante de tudo que atravessavam, tinham decidido pelo suicídio. E quando, de repente, na estrada, quando eles esperavam um primeiro caminhão para se jogarem na frente do caminhão, surge um homem, dizendo que sabia o que eles iriam fazer. E pediu que procurassem a Betânia. Eles receberam então ali, na comunidade Betânia, todo o atendimento. E foram levados à Casa de Maria, um espaço reservado a casais. Na entrada desse espaço, na entrada desse salão, os dois avistaram um quadro, um grande quadro, ali na parede, e com a foto de um homem, de um padre. A foto, Padre Léo. Padre Léo. Imediatamente, Jorge perguntou para a freira, que os acompanhava. Quem é aquele homem, esse padre, Padre Léo? Foi ele quem pediu para a gente vir aqui. Foi ele quem nós encontramos no caminho. Foi ele quem, com autoridade, pediu para que a gente tirasse da cabeça a ideia do suicídio. Foi ele. Foi ele que pediu que procurássemos a Betânia. Eu quero falar com ele. Eu preciso falar com ele. Eu quero dizer que a gente chegou aqui. Quem é ele? Assustada. Mas muito assustada. A freira disse o seguinte. Olha, não pode ser. Não pode ser. Esse, olha, vocês estão vendo. Padre Léo. É o Padre Léo. Mas ele morreu há sete anos. Jorge e Alessandra ficaram estáticos. Não havia dúvida alguma. Aquele homem da foto era, sem dúvida, a mesma pessoa que surgiu à frente dos dois lá na estrada e impediu que eles cometessem o suicídio. E ainda os encaminhou para aquele lugar abençoado. Depois de serem acolhidos, Jorge e Alessandra tomaram um banho. Receberam roupas novas e almoçaram. Mais calmos e ainda assustados, eles contaram às demais pessoas daquele abrigo o que havia acontecido. Disseram que não conheciam e nunca tinham ouvido falar do Padre Léo. Jorge e Alessandra receberam todo o apoio que precisavam, tanto espiritual como material. voltaram a trabalhar, pagaram a dívida com o banco, recuperaram a casa e os dois filhos que estavam para a adoção também voltaram para os pais. Hoje, uma família muito feliz. Sem dúvida, tudo isso devido a um dos tantos milagres que estão sendo atribuídos ao Padre Léo. Padre Léo Tardízio Gonçalves Pereira. Simplesmente Padre Léo. Padre Léo nasceu em Delphi Moreira, Minas Gerais, dia 9 de outubro de 1961 e morreu em São Paulo, dia 4 de janeiro de 2007. Ele era um padre da congregação dos sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. Padre Léo era cantor, compositor, apresentador, pregador e escritor. Mas se destacou mais como um notável orador católico. Ele conseguia prender as atenções das pessoas. Entrou para a comunidade carismática católica em 1983 e fundou a Comunidade Betânia, que hoje conta com cinco casas espalhadas pelo Brasil e é uma entidade que abriga dependentes químicos, portadores do vírus HIV e pobres de um modo geral. Ele faleceu no Hospital das Clínicas de São Paulo em 4 de janeiro de 2007, de infecção generalizada, em consequência de um câncer incurável no sistema linfático. devido às dezenas de milagres atribuídos à intercessão do Padre Léo, foi iniciado um processo de beatificação e canonização deste sacerdote brasileiro. São muitos os milagres e cada um mais lindo que o outro, como este que acabamos de contar, Jorge e Alessandra. E um encontro salvador. Que saudade de você! História do canal YouTube Eli Correia Oficial Movha 2022 Eli Correia Oficial Atenção do canal